Alunos do mestre Silvio Ricardo, que recebem aulas de Karatê através da Secretaria Municipal de Esportes e que nos últimos tempos estavam realizando seus treinamentos em uma sala provisória no shopping, agora voltaram a desempenhar suas atividades no Rochão. Depois de um período para a reforma no piso da sala, onde são ministradas as aulas, mestre Silvio Ricardo retornou aos antigos aposentos, confirmando que continuam sendo disponibilizadas vagas gratuitas para pessoas com idade a partir de 5 anos, para aulas de Karatê. Positivo, tivemos um tempo afastados daqui, treinando em alguns locais improvisados, o Nord Shopping foi um desses locais, e agora com a reforma do piso, que a Secretaria de Esportes promoveu essa reforma do piso, nós estamos retornando para cá, por alegria de alguns pais que moram ainda no entorno do Ginasmo de Esportes. Nessa retomada aqui, há vagas disponíveis para aqueles que queiram retomar ou que eles queiram iniciar? As vagas estão abertas, não se paga matrícula, não se paga mensalidade. As aulas são todas as segundas e quartas a partir das 18h30, é a primeira aula, às 19h30 a segunda aula, e às 20h30 a terceira aula já para adultos, isso nas segundas e quartas. No sábado o horário é misto, às 10h da manhã e às 15h30 da tarde. Também foi confirmado pelo mestre Silvio, que nesta segunda-feira, dia 11 de junho, a partir das 19h30, acontecerá a entrega de faixas e certificados aos alunos promovidos no mês de maio. Positivo, segunda-feira, agora dia 11 de junho, teremos a entrega de certificados e faixas, daqueles 37 alunos que foram promovidos no exame do mês passado. Eles serão promovidos após uma avaliação que foi feita e receberão esses diplomas e também novos conhecimentos, porque o que importa na mudança de faixa não é simplesmente a cor da faixa que muda. A partir do momento que você é graduado só para a faixa seguinte, a responsabilidade aumenta. O nível técnico necessariamente tem que aumentar. A concentração necessariamente também tem que aumentar. E também a responsabilidade de estar passando para aqueles mais jovens, que é uma faixa abaixo da sua, os conhecimentos que você adquiriu. Então envolve também aí uma responsabilidade não só com quem foi aprovado, mas com aqueles que estão iniciando o treinamento do Karatê, os iniciantes. Lembrando que as aulas são disponibilizadas nos seguintes dias, horários e locais. Nas segundas e quartas-feiras, aulas no Rochão, das 18h30 às 19h30 para crianças a partir de 5 anos. Das 19h30 às 20h30, a turma é para adolescentes. E depois das 20h30, as aulas são para jovens e adultos. Sábado, as aulas são às 10h e às 15h30 é de horário misto com crianças e adultos. Nas terças e quinta-feiras, o projeto de Karatê realiza aulas a partir das 19h30 no Centro de Esportes e Artes Unificados, o CEL, instalado no Jardim Universitário. E o projeto também é gratuito e voltado à comunidade. E o projeto também é gratuito e voltado ao Jardim Universitário.